Estamos viajando com a Mátrica de Viagens, estamos muito satisfeitas com toda a organização, com tudo que recomendamos e nos foi entregue, então com certeza é uma agência que se pode confiar. Eu recomendo demais, os passeios sem os guias, eles óbvio que seriam incríveis, mas eles perderiam muito, porque a gente perderia muito da história e de tudo ao redor, foi incrível, os guias são demais.